A CIDADE NO BRASIL Este vagão é nosso. Todo o comboio é nosso. Soldados são como crianças. Crianças violentas. A CIDADE NO BRASIL Minha filha, pensar muito da dor de cabeça não enche barriga. Mais forte! Mais forte! Mais forte! Antigamente diziam que o povo era água e o militar era o peixe. A água secou. O povo está contra o inimigo, mas também está contra nós que deveríamos defender o povo. Nós conseguimos a independência. Mas estamos numa guerra sem fim. E os grandes chefes, esses, estão a lutar por poder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL